Que nós estamos aqui pra falar sobre um assunto que eu acho que tem muita gente que pode já ter passado por isso. Deixou pra lá. Quando é uma mercadoria que você diga assim, poxa, tudo bem? Vou deixar pra lá? Mas e quando é uma mercadoria, hein, Lorena? Cara, fica difícil. Hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio a advogada especializada em processo civil e direito civil, membro da APAC. Ela vem hoje pra conversar com a gente sobre um assunto interessante. Presta atenção, a Carolina Bezerra é advogada e hoje ela veio pra bater um papo com a gente porque ela é uma especialista que vai tirar as dúvidas sobre compra e troca. Produtos eletrônicos no comércio ou outros. Por que que nós chegamos a essa conversação? Porque tem acontecido algumas coisinhas no mercado e que às vezes num bate-papo dá pra gente entender melhor. E você saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como a empresa que está ali também tem que ficar atenta na hora de vender esses produtos, né? E onde você está comprando e onde você vai poder trocar ou não. E é por isso que nós vamos falar sobre este assunto hoje no programa, nos direitos e deveres. Bom, você é um profissional ou não profissional que trabalha com eletrônicos, trabalha aí com todo esse mercado de produtos diariamente. Seja, sei lá, um fonezinho de ouvido, um microfone ou até mesmo um notebook, né? Ou, quem sabe, até uma antena que você vai comprar. Na verdade, a gente sabe que esses produtos eletrônicos, eles estão no comércio e que muitas vezes você não sabe quais são os seus direitos na hora da compra, na hora da troca. E aí a gente vai mexer também num assunto que acaba também chamando a atenção da população. Quando você sabe que existem empresas, na verdade, uma única empresa que trabalha com as filiais. E aí o que que acontece? Você comprou um eletrônico lá. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Digamos que a gente compre um eletrônico, né? Aquele eletrônico, aquele produto, ele tenha um problema. E aí a gente quer trocar. E você, de repente, tem três lojas que tem o nome, né? O mesmo nome. E aí você vai trocar aquele produto numa loja X. Digamos, tem uma no bairro Morada do Sol, tem a outra no centro. Enfim, vários pontos. Tem a outra na tabuleta, não sei. Mas você quer trocar o produto. No caso, esse produto, ele pode ser trocado em qualquer uma das lojas. É muito bom a gente alertar as pessoas relacionadas a estes produtos eletrônicos. O que pode ser trocado e o que não pode. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Bom dia a você e a todos os telespectadores que estão nos assistindo. É muito importante a gente falar desse tema que é tão presente no cotidiano dos brasileiros. Então, no que diz respeito a essa questão que você compra um produto na matriz, na filial, na franquia, não existe uma previsão legal no que diz respeito a essa obrigatoriedade de trocar na loja que você adquiriu o produto ou na franquia ou na matriz. O que acontece é que as empresas possuem uma política interna de troca e devolução de produtos. E, às vezes, elas acabam fazendo com que o cliente possa trocar esse produto em qualquer loja. Isso serve até para fidelizar o cliente. Então, é bem importante o consumidor, quando for adquirir um produto, questionar na loja qual a política interna de trocas e devoluções daquele estabelecimento para que não sofra nenhum problema no futuro. Interessante a doutora estar falando sobre esse assunto, porque, assim, no corre-corre do dia-a-dia, nas situações que, às vezes, as pessoas acabam enfrentando, como é tão complicado o cliente ter que perguntar e procurar saber se essa troca verdadeiramente pode ser feita em qual loja, às vezes, ou em qual empresa. Algo que chama a atenção. Geralmente, isso acontece quando você já foi, passou pelo constrangimento. É muito difícil você tomar uma decisão dessa de chegar, olha, eu comprei esse produto em tal lugar. Aí, o que tem que chamar a atenção? Tanto da empresa, para poder, então, a gente falar sobre os produtos eletrônicos, como chamar a atenção do cliente. Por exemplo, seria mais interessante a empresa dar essa satisfação para o cliente no momento que ele está comprando e que ele está saindo da loja. Porque, assim, quando tem, digamos, a informação numa sacola, ou tem uma informação que tem três lojas iguais, e naquela sacola a qual você está levando o produto, elas estão estampadas ali. Bairro X, bairro X e bairro X, a mesma empresa com o mesmo nome, com a mesma razão social. Nesse caso, mesmo a pessoa dando satisfação, olha, gente, você só troca se for aqui. Nas outras lojas você não troca. Isso também não pode trazer um problema para a loja quando ela não divide essas razões sociais na embalagem? Sim, aí nós vamos para a questão do direito à informação. O consumidor, ele não vai ter a obrigação alguma de saber como é a sua política de troca e devolução na empresa. Só que ele tem direito à informação. Então, o fornecedor do produto, a loja, ele tem que prestar todas as informações para o consumidor. E se ele se sentir laizado, porque essas informações, elas não foram prestadas, ele pode vir a argumentar e até mesmo ser idenizado, por conta dessa falta de comunicação e falta de informação. Então, os lojistas, eles também têm que ficar atentos a essa necessidade e o direito do consumidor de ter acesso a todas as informações necessárias. E o consumidor também tem que estar atento aos seus direitos também de informação. Por exemplo, você comprou um produto, um fone de ouvido. Você foi uma vez, o fone veio com problema. Aí você vai e faz a troca. Aquele fone, no caso, ele foi testado e de repente deu problema novamente. Nesse caso, saiu da loja com ele testado ou não, porque geralmente os fones não são testados. Você leva ele como está. Qual é o direito desse consumidor na questão da troca? É muito interessante isso, porque eu tenho prazos. Então, falando de prazos, 30 dias eu vou ter quando são bens não duráveis. Questão de alimentos, por exemplo. E 90 dias quando são bens duráveis, que seria a questão do fone de ouvido, eletrodomésticos e etc. Então, nesse caso, o consumidor vai ter 90 dias pra vir a trocar esse fone de ouvido. E também a loja vai ter 30 dias pra tentar reparar aquele defeito no fone de ouvido dele. Se por um acaso tiver a efetivação da troca em outro fone de ouvido, ele também pode vir a ter essa garantia dos 90 dias no fone de ouvido novo. E se por acaso ele se sentir lesado, ele tem todo o direito de vir a pedir até o valor de volta do que ele gastou. E esse valor, ele vai ser corrigido monetariamente também. Quer dizer, é um alerta pra quem tá assistindo o nosso programa, os donos de estabelecimentos. Algo que chama também bastante atenção. A gente percebe que, às vezes, aquela empresa tinha os donos, os proprietários, digamos, pais, né? Que já não estão mais em vida. Daí, então, passam as suas empresas para os filhos. E aí, muitas vezes, os filhos não se entendem. E aí, nesse momento, também é chamar atenção pra essa ideia de que, quando você não atende bem um cliente, obviamente, esse cliente tem um trabalho boca a boca, que é muito chato, né? Às vezes, de forma ética, ele não fala o nome da empresa. Mas, dependendo de como for, se ele foi e realmente se sentiu lesado, se ele se sentiu prejudicado, é desagradável. Porque, às vezes, você compra um produto e o produto não vai pagar a viagem que você vai fazer pra fazer a troca. Digamos que, se você mora na Zona Leste ou se você mora lá na Zona Sul e você tenha que trocar um produto no centro de Teresina, mas a mesma empresa fica próxima da sua casa, se você comprou um bem que talvez não seja um bem tão caro assim, a troca não vai ser viável. Porque só o aplicativo ou o combustível que você vai gastar pra ir lá trocar a mercadoria, às vezes, não vai compensar. E, nesse momento, é um desagrado ao cliente, né? Sim, é um desagrado, eu concordo. Mas, também, a gente tem que levar em consideração que tem os prazos e esses prazos, eles devem ser cumpridos. E, também, no próprio Código de Defesa do Consumidor, famoso CDC, ele coloca que a loja vai ter o direito de reparar, a tentativa de reparar esse dano em 30 dias. Caso não seja reparado a oferta, três opções. Pode ocorrer a troca por outro similar, a restituição do valor e um abatimento no preço daquele produto se o consumidor quiser ficar com ele. Então, no caso, o que seria mais viável aí? Entrar em contato com o estabelecimento, ver uma forma de tentar reparar isso. Às vezes, o estabelecimento pode até ver o caso de ir à casa do consumidor pra tentar resolver isso da melhor forma possível, ou pagar uma taxa, isso pode ser acordado entre as partes. É bom deixar claro que tanto o consumidor quanto o estabelecimento, eles podem vir acordar entre eles a melhor via pra solucionar. O que a loja, ela não pode fazer é ir contra o Código de Defesa do Consumidor. E fica um alerta também até para os próprios gerentes, né? Se caso o vendedor não consegue resolver o caso, é interessante que esse cliente vá a um superior pra conversar, passar as informações do que está acontecendo. Quem sabe, desta forma, pode realmente reaver toda essa situação e não ficar de forma tão desagradável, né? Verdade. Outra coisa que chama atenção é relacionado a você pagar o produto e perder a notinha, no caso. Como é que esse cliente, ele pode, de uma certa forma, fazer essa troca? Se ele tem a sacola identificada ou não, ou a questão, muitas vezes, de se colocar o documento. Às vezes, você coloca o CPF naquela empresa, você comprou naquela empresa, aí você volta porque perdeu a notinha pra fazer a troca. Essa troca pode ser feita? Pode sim. É bom a gente deixar até bem atento, né? Essa questão dessa informação sobre a nota fiscal. A nota fiscal, ele é um direito do consumidor e, no caso, até se o consumidor perder essa nota, ele pode estar indo no estabelecimento e requerer a segunda via. Essa segunda via é direito dele e também não deve ser cobrada. Só que, por um acaso, se ele perdeu essa nota fiscal ou até mesmo o cupom fiscal ou a notinha do cartão de crédito, por exemplo, o que ele pode fazer é ir até o estabelecimento. Ele tem que comprovar esse nexo, o vínculo entre a compra realizada e o estabelecimento e a data dessa compra. Muitos consumidores acabam utilizando até a fatura do cartão de crédito porque lá tem a data, o horário que foi registrado. Então, ele consegue comprovar esse prazo de 30, de 90 dias e também ele pode até levar outra pessoa pra dizer ó, ela veio comigo, ela comprou, a gente tem que bater na tecla que o consumidor, ele é a parte vulnerável e por suficiente da relação de consumo. Quanto mais informações, melhor, né? Justamente. E ele não pode ser lesado, obviamente, se ele tem como comprar, comprovar, desculpa, que comprou esse produto na loja, ele tem como comprovar esse vínculo, ele não pode se sentir lesado de forma alguma e nem ser lesado por conta disso. Doutora, relacionada aos produtos eletrônicos, o que pode não ser uma troca? No caso, todos os produtos podem ser trocados? A gente tem que diferenciar a troca de devolução. A devolução, o cliente quer devolver e quer o valor de volta. A troca é trocar um produto pelo outro. Ou similar, ou até mesmo o próprio produto em si. Então, no caso, pode sim ocorrer essa troca, se por um acaso o produto está com defeito. É irreparável esse defeito, a loja não tem o que fazer, não tem como pegar esses 30 dias, né? Usufruir dos 30 dias que é dado pelo CDC para reparar esse dano. Pode sim ocorrer a efetivação da troca do produto. E também é um abatimento no preço se ele quiser ficar com o produto mesmo com defeito. É uma possibilidade. Geralmente, em alguns comércios, a gente percebe a questão, a gente não devolve o dinheiro. A gente só aceita se for a troca por um outro produto. Esse cliente é obrigado a fazer isso ou não? Não, ele não é obrigado. De forma alguma. Ele não é obrigado. Tem que ser verificado a condição que está aquele produto. O defeito daquele produto. Se ele está inutilizável ou não. A questão da quantidade, da qualidade. Se vai ser nociva a saúde dele ou não. Tem que verificar esse dano que pode ser causado, esse defeito, né? Que pode causar algum dano para esse consumidor. E em algumas casas, a gente sabe que alguns danos são irreparáveis. Então, o consumidor, ele tem direito sim a exigir uma troca, tem direito de um abatimento, tem direito a receber o valor de volta corrigido monetariamente. O que ele não pode é ser lesado de forma alguma. Doutora, faltou alguma dica, alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa relacionado a esse assunto ainda? Eu acho, Vanusa, que a gente só precisa esclarecer a questão das compras feitas através da internet. Sim. Que tem os sete dias, que é bem importante. Que é o que nós chamamos de direito ao arrependimento. Que o consumidor, ele compra um produto fora do estabelecimento comercial. Ou seja, até naqueles quiosques, seja por telefone, pela internet, ele tem sim direito a se arrepender dessa compra em até sete dias. Não precisa, o produto está com defeito. Ele tem uma expectativa do produto, quando chega em casa o produto não é... Isso acontece demais, né? Não é como ele estava querendo. Você olha para o produto, você jura que o produto é aquele. Quando ele chega em casa e que você olha e diz, não, mas não era isso que eu queria. Então, assim, é um olhar diferenciado, né? Isso. É como se aquele produto tivesse passado por um Photoshop, né? Isso. Aí não chega em casa. Tem sete dias para trocar. E não precisa justificar. Você não se sentiu satisfeito com o produto e ele está em perfeito estado. Você pode devolver para a loja, né? Para o site, sem problema nenhum. E você tem esse arrependimento, um prazo de sete dias para se arrepender dessa compra que foi feita fora do estabelecimento comercial. Pronto. E falando desse arrependimento, digamos que o produto tenha vindo com problema. São os 90 dias também? Sim, sim. 90 e 30 dias. Leva em consideração. E também tem esse acréscimo de sete dias quando é feito fora do estabelecimento comercial. Porque no estabelecimento comercial você está olhando o produto, ele é palpável, você está vendo se ele serve você ou não. Então, nesse caso, quando você compra fora do estabelecimento comercial, você não consegue ter essa percepção. Então, você tem o direito de arrependimento. Muito bom, doutora. Eu quero agradecer a doutora por estar aqui com a gente falando sobre esse assunto. Carolina Bezerra, quem quiser entrar em contato, pode manter contato com a PAC, que sempre tem esses grandes especialistas, como advogada especialista em processo civil e direito civil. E que veio hoje conversar com a gente sobre vários assuntos em cima de um apenas e que chama a sua atenção. Veja seus direitos. E o que é importante a gente chamar a atenção também das empresas, para que elas possam ficar conscientes de que, às vezes, você tem que ter muito cuidado como você assume uma empresa. Às vezes, você assume uma empresa sem vontade realmente de continuar com aquela empresa. É importante que tenha uma conversação com a família, para que aquela empresa que já tem um nome tão grande no mercado, não venha amanhã ou depois falir, né? Por falta de uma boa administração. Então, às vezes, uma conversa ajuda para que você não perca clientes, para que a sua empresa não perca o nome que ela tem, a valorização que ela tem e ela possa seguir. Se não for com você, se não for com os familiares, que seja com quem verdadeiramente queira assumir essa responsabilidade, né? Sim, justamente. Logo, porque tem o processo judicial. Então, a empresa, ela pode vir a sofrer vários processos por conta dessa falta de comunicação, de informação, seja entre os proprietários, entre os gerentes e seus funcionários, né? Os vendedores, para não lesar o consumidor. Porque o consumidor, ele tem direito, sim, à questão de perdas e danos também. Se ele se sentir lesado, ele pode ingressar com a ação judicial, pedindo a reparação dos danos que foram causados a ele. Ok. Doutora, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Quem quiser entrar em contato, vai aparecer no Instagram aí na telinha, tá bom? E a gente volta com direitos e deveres na próxima semana.